Fala tchutchucos e tchutchucas! Parece o tchutchuco mais uma vez aqui no canal e hoje eu trago uma novidade para todos nós vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos temos que ter sempre uma carta na manga nos surpreender dar uma mãozinha para você aquecer um pouco mais essa situação e dar também uma chicoteada no mau humor Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? É pessoal, eu vou começar a lançar agora vídeos diários vou chamar essa playlist de vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos eu dei esse nome porque eu achei que é muito interessante e eu quero já colocar na cabeça das crianças frases, mensagens, vídeos motivacionais coisas bem bacanas para a gente levantar o nosso astral levantar o nosso humor, deixar a nossa autoestima lá em cima e a gente também acreditar no nosso potencial a minha esperança é dar uma mãozinha para você se for preciso, aquecer um pouco mais essa situação e dar também uma chicoteada no mau humor chicotear tudo o que deixar a gente para baixo tudo o que for coisas ruins que deixar a gente meio para baixo meio de baixo astral a gente vai, ó, ó dar uma chicoteada mandar isso para bem longe para a gente ter sempre uma carta na manga para que o nosso astral fique lá em cima e que a gente acredite que tudo é possível não é verdade? então temos que ter sempre uma carta na manga é, tem sempre uma carta na manga também porque precisamos sempre nos surpreender então quando a gente se surpreende a gente acredita que tudo pode melhorar e que tudo pode dar certo às vezes a pessoa está em uma situação meio difícil vai lá no canal do Palhaço Chuchuco vê um vídeo que joga a pessoa para cima a pessoa fica acreditando, né, que é possível e acaba conquistando aquilo que tanto deseja aquilo que tem vontade então é essa a minha intenção espero que eu consiga o meu objetivo se você ainda não é inscrito no canal aperte aí o botão inscrever-se e venha fazer parte dessa comunidade venha ser um chuchuco venha ser uma chuchuca e também ative o sininho das notificações que assim que eu postar um vídeo novo você já vai ficar sabendo e deixe também um curtir isso ajuda a gente a alavancar o canal além desses vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos eu vou postar também periodicamente alguns outros vídeos eu quero fazer vídeos de parábolas que eu acho muito legal são aquelas histórias que passam uma mensagem que faz a gente refletir e são mensagens de otimismo mensagens positivas claro, vai ser legal eu quero colocar humor nessas frases nessas mensagens que eu quero passar para vocês muita alegria, muita felicidade muito alto astral mas não só isso eu quero também levar uma mensagem eu acredito que essa é a minha missão aqui na Terra ser um palhaço e levar alguma esperança alguma mensagem positiva no coração dessas pessoas então é isso já agradeço de antemão a sua colaboração aí a sua participação no meu canal muito obrigado por estar comigo por ser um tchutchuco por ser uma tchutchuca e a gente vai continuar fazendo muitos e muitos vídeos então também vai ter as parábolas e eventualmente algum outro vídeo de humor na próxima semana já vai ter um vídeo de uma tradução de mais uma música em inglês igual aquela João Botomelo no Gol espero que você tenha visto se você não viu assista esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards que é muito legal tá muito engraçado é uma tradução entre aspas do palhaço tchutchuco dessa música então é isso pessoal muito obrigado mesmo e a gente se vê já já no próximo vídeo acompanha aí toda essa nossa trajetória vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos tchau até já vai